e o assunto ontem aqui no programa também foi essa questão dos servidores municipais receberem o auxílio dos seiscentos reais. Começamos falando com Camboriú, inclusive um nome foi citado, né? Pelo portal vice, a gente entrevistou o secretário de inclusão da cidade de Camboriú e ele argumentou o porquê que recebeu a primeira parcela e também o porquê que não quis receber a partir daí, porque estava desempregado na primeira parcela. Depois foi eh solicitada a a a sua vaga na secretaria como secretário de inclusão social e ele não quis mais os seiscentos que estava desempregado, tava precisando, foi o que que ele foi o que ele disse. Aí começou a aparecer outros servidores de Camboriú, apareceram mais de cem servidores de Maulé do Camboriú também que solicitaram uns receberam, outros não. A verdade é Dilson de Souza, que somente no estado de Santa Catarina, um levantamento do Tribunal de Contas apontou que mais de quatro mil e setecentos servidores públicos do estado pediram o auxílio emergencial de seiscentos reais do governo federal. Mas já está na mira da Assembleia da Alesc essa essa pedida de auxílio emergencial por parte de servidores e a deputada Paulinha, inclusive, está com um projeto de lei justamente pra punir os servidores que tenham essa conduta. Deputada Paulinha, muito boa tarde, explica melhor como vai funcionar esse projeto. Boa tarde meninos, primeiramente quero dizer que é uma alegria falar com vocês, saudade da Rádio Menina e dizer pra ti que o projeto ele é bastante simples, claro, objetivo. Tem punição pra quem pra quem absorveu um recurso que não lhe é devido e acabou a sua história. A gente não pode mais tolerar esse tipo de prática. Esse seiscentos reais, amigo, é pra esse auxílio emergencial, é pra pôr o pão na mesa de gente que não tem pra pessoas que estão desempregadas, pra pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Muitos amigos que eu conheço que tem eh que trabalham com serviço de ambulante ou artesanato ou economia solidária, entende que tiveram suprimida hoje a sua possibilidade de trabalho e a gente não pode uma pessoa que tem serviço garantido, pago com recurso público, se apropriar desse valor, porque o recurso é finito, não tem pra todo mundo. Então a lei é clara, servidor cargo em comissão, rua, servidor que é efetivo, existe um regramento constitucional que dá a ele o direito de ampla defesa. Então ele, o que que a lei traz? O processo disciplinar não vai ser ad eterno, não vai ser um ano, dois anos, não, é sessenta dias no máximo, ele vai ser afastado sem receber eh salário nesse período pra verificar se de fato o foi uma atitude dele, porque assim, a gente tem que preservar eh que também pode acontecer a fraude com o com pessoas que usam o CPF da gente, isso acontece. Exatamente. A pessoa vai lá, pega o CPF do servidor e recebe, mas nesse caso recebe em outra conta, não é na conta do próprio servidor, né? Então, por isso que eu eu sempre preservo nomes, eu não eu não falo de nomes de pessoas que estão beneficiárias ou não, porque isso precisa ser aclarado pela justiça primeiro, pelas comissões investigativas, pra gente não botar o nome de uma pessoa boa aí na lata do lixo, né? Porque hoje as pessoas tão muito ácidas em relação a esse tipo de situação. Mas a punição tem que acontecer e eu vou te dizer, eu tomei essa medida porque eu já tinha visto isso acontecer em outros episódios com Bolsa Família. Pensa, um cara que tem emprego fixo, recebe salário eh recurso público e se apropria de um Bolsa Família pra tirar da boca de quem não tem, isso não pode ser tolerado, não pode ser tolerado da mesma forma que não se dá pra tolerar um político que vai lá e pega um dinheiro que não é seu, seja pouco ou seja muito, faz falta, entendeu? Esse auxílio emergencial é pra quem precisa, não é pra quem já tem. Qual é o trâmite todo e o rito desse desse projeto agora, deputada? Então, eu tenho muitos colegas aqui que parabenizaram a iniciativa e eu vou pedir pra eles tramitação em regime de urgência. Se em ela sendo aprovada, em dez, quinze dias no máximo essa lei tá sancionada. E essas pessoas que já se beneficiaram podem ser punidas, é retroativo? É retroativo, elas podem ser punidas sim. Quem recebeu, é pra esse auxílio emergencial aí, quem recebeu indevidamente, quem teve a audácia de se habilitar pra receber um dinheiro que não lhe pertence, vai pagar com o próprio emprego. Muito obrigado, deputada Paulinha, parabéns, é uma iniciativa realmente muito boa para o cidadão, principalmente para as classes menos favorecidas que ainda não conseguiram nem receber uma parcela e tem gente que não precisava e já recebeu até duas. Não é isso que me deixa agonia, eu vi há pouco tempo eu tava em casa assistindo no jornal algumas pessoas do Rio de Janeiro que não conseguiram receber a primeira parcela e não tem o que comer, cara. Como é que alguém que tem o seu emprego garantido vai pegar pra si esse dinheiro? Eu não sei como é que essa pessoa dorme bem e não tem um remorso no momento que todo mundo, a gente lá em casa economiza tudo que pode hoje pra doar. Várias coisas a gente tem doado, assim, eu repensei depois dessa covid com 500 mil desempregados, eu vou falar uma coisa pra vocês, por Deus nosso senhor, eu, assim, eu, assim, eu tenho vergonha de ir numa loja comprar um sapato novo, uma coisa que eu tenho um monte de sapato em casa, com gente que não tem nada, então, se tem alguma sobra, tem que ajudar quem precisa, esse é o momento que o país enfrenta, não é de a gente que tá no serviço público querer pegar mais ainda pra gente, entendeu? Claro que vai da consciência de cada um, mas quem tá no serviço público de modo algum pode esquecer que o seu compromisso é com a coletividade, né? Por isso que a gente fez essa lei, mas sempre reservando também aqueles que podem ter sido vítimas de fraude, é isso aí, meu amigo, né? E obrigado pela oportunidade, né? De deixar uma mensagenzinha aqui. Obrigado a você, deputada, bom trabalho. Ah, deixa eu te falar, amanhã eu acho que nós vamos com o governador aí pra região visitar os nossos hospitais, tá? Opa! Que notícia boa, nós estamos aguardando uma visita do governador aqui em Bauré, no Camboriú, faz tempo. Se tudo der certo, vai ser amanhã de tarde, nós vamos no RUT, no Marieta, estamos fechando a agenda, condições agora, conversando com os prefeitos, aí se der tudo certo, eu convido vocês pra gente, depois no final da aula, no momento que for, que der na agenda, fazer uma entrevista com ele, tá? Estaremos acompanhando, será um prazer. Tá bom, um abração querido, obrigado, tchau, tchau. Estação Notícia, uma locomotiva de informações. Essa questão, duas coisas.